Mãe de dia! Opa! Eu senti um frenesí Atrás de uma espanhol E atenção, atenção ouvintes O senhor Dani Quadros acaba de renunciar à presidência da República O presidente enviou carta ao presidente do Congresso Nacional Comunicando sua decisão de deixar o governo O presidente está no final e amarelo com o quinto gol no Brasil Brasil campeão mundial de futebol A taça do mundo é só Com o brasileiro São a que importa E respeita